Eu tô bonita quando você tá aí, casada com um menino sério, com esse rapaz que é marido dela, menino sério, menino bom, como eu vou fazer uma brincadeira ridícula, Deus sabe a brincadeira que eu fiz, eu fiz essa brincadeira milhões de vezes aqui com amigos, no entanto, pegaram isso, ninguém, vem aí pras crianças que tão morrendo aí, ó, agora, com câncer, com os cabelinhos, os cabelinhos caindo, sem os cabelinhos, sem o, fazendo quimioterapia com as criancinhas pequenininhas assim, então foi falar de criancinha, uma menina boa, cantora, gente boa, é muito triste isso. Se a Taíma estiver me vendo, por favor, Taíma, você me perdoa, eu, Deus sabe que eu jamais faria isso, esse mundo tá perdido mesmo, assim, eu tô muito triste, cara. Enquanto bateram em mim, por motivos que foda-se, mas quando tiraram o foco de uma ajuda que, de um negócio que nós fomos fazer pra inspirar pessoas, eu, eu tô muito triste, cara. Nossa! Eu quero parar minha carreira, eu quero parar assim, eu quero dar um tempo, sabe? Eu não sei se eu, se eu vou voltar a cantar, se eu não vou, se eu, como eu disse, eu tenho outros negócios, eu não dependo da música pra viver já há muitos, anos. Há muitos anos eu tenho outros negócios e eu jamais, é, e eu jamais, é, 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 eu jamais, eu jamais, queria chegar nesse, 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 esse contexto, assim, sabe? De querer parar, mas as pessoas não tão nem aí pra minha música, as pessoas tão, as pessoas só, as pessoas, eu, eu tenho vários vídeos ali no meu IGTV ali, que eu ponho toda semana, vários vídeos, vários vídeos, eu tocando, eu me dedico ao instrumento há muitos anos, me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, me dedico ao instrumento, me dedico a tocar, a estudar, e no entanto, as pessoas... eu te solicitsem, eu te solicit stark de ser, euu soberb internavista, me dedico, me dedico a tua apenas um ser, e não vem, tu fazia todo mundo, mas eu te escolho, eu te solicito a Obrigado.